Olá a todos vocês que estão aí sintonizados no programa Mix, é com muita alegria que uma vez mais estamos em Sojoão, Espeto Bar, um local diferenciado que vem fazendo a alegria dos amantes, dos apaixonados por Espetos. Aqui ao meu lado ele, o Abimael, eu estou impressionado com o profissionalismo que você tem demonstrado através dos produtos que você serve aqui para seus clientes. Tudo bem né? Olá, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui novamente na casa. E aí a gente está aí trabalhando firme né, para trazer novidades sempre, para o bom francano que gosta de ter uma novidade. Sim, isso mesmo. E por falar em novidade, nós já vamos iniciar falando a respeito que agora o Sojoão Espeto Bar está servindo também um almoço, num preço excelente. E como as imagens já estão apresentando, é justamente esse prato aí que vem um arroz fresquinho, feito na hora, uma batata frita crocante e tem também uma salada que vem fresquinha diariamente para cá, diretamente lá do varejão né, comprado fresquinho e feito com muito amor e carinho. Como funciona Abimael? Bom, hoje e agora no Sojoão né, todos os sábados estamos servindo esse prato né, que é o arroz, como você mesmo diz, tudo feito fresquinho na hora né, é um preço bem acessível que é R$ 8,50 e a carne que é o espetinho vem uma parte né, então assim, está fazendo muito sucesso, todos os sábados, das 8 às 12 estamos servindo aqui o almoço no Sojoão. E esse espeto que acompanha esse prato, quais são os sabores que o cliente pode optar? Bom, temos diversos sabores aí, nós temos os mais procurados né, bovino, medalhão de frango, picanha, filé mignon, queijo de coalho, tem uma variedade bacana aí de espeto. Isso mesmo, olha só, é um prato muito apetitoso, inclusive muito bonito, porque na verdade você sabe que nós nos alimentamos não somente com o paladar, mas também com o olhar. Abimai, agora nós estamos apresentando várias opções de espetos, vamos falar um pouco a respeito desse rodízio. Bom, é uma outra novidade aí do Sojoão também, que é o rodízio, toda terça-feira né, toda terça-feira temos o rodízio, e esse rodízio está sendo apresentado aí vários espetos né, Temos os espetos mais tradicionais né, bovino, medalhão de frango, temos panceta, os pãos também, que estão fazendo os pãozinhos né, pãozinho de alho, fazendo muito sucesso, pãozinho calabresa, picante, e está fazendo muito sucesso aí toda terça-feira aqui no Sojoão, rodízio. Abimai, eu quero que você fale um pouco também a respeito desse espeto que está aparecendo agora na tela. Bom, esse é o espetinho, é o de quiabo com bacon, está fazendo muito sucesso, temos também o de jiruló com bacon, batata com bacon, está fazendo muito sucesso aqui no Sojoão, é uma novidade que a gente veio trazendo aí também, uns espetos diferentes aí para quem quer uma coisa diferente no Sojoão, aqui tem. Como vocês podem ver nas imagens, a casa vive cheia, nós estamos situados aqui na rua Dr. Ismael Alonso e Alonso, em um ponto nobre da cidade, bem próximo à faculdade. É um ambiente que tem música ao vivo, certamente você vai encontrar pessoas que você conhece aqui, e eu vou te falar, a gente percebe, a gente sente quando o ambiente chega para ficar. E eu estou muito feliz, sabe, não só de ter você como cliente, mas também de ter a honra de estar gravando aqui no Sojoão. Bom, a honra é toda nossa, a casa está sempre aberta aí para vocês, para sempre estar apresentando as nossas novidades aí, para quem é um amante de carne, como você disse, os vegetarianos também, que a gente não pode esquecer, a gente tem bastante coisa para eles também, estamos aí sempre à disposição. Legal. Eu estou vendo que você está com um drink muito bonito aqui, uma cor chamativa, eu quero que você fale um pouco a respeito desse detalhe. Bom, esse é um novo drink do Sojoão aí também, que nós estamos lançando aí, né, na verdade lançando na casa, porque ele é um drink que já existe, que é o Lago Azul, muitos amantes aí de um bom drink, vai gostar aí de vir aqui e... Conhecer o Lago Azul, então é por isso que nós convidamos vocês todos a virem até o Sojoão, que fica aqui na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso. Fala o número do telefone aí. 2151. Outra coisa, o pessoal pode fazer também pedido por telefone? Pode, pode sim, a gente está à disposição para fazer pelo WhatsApp aí, né, como todo mundo já está acostumado a fazer, pelo bom WhatsApp, e também pelo iFood, nós estamos no iFood também, né, lá do Sojoão Espeto Barco. Legal, então iFood, tá, e esse telefone está na tela aí, você pode pedir diretamente no WhatsApp. Agora vamos nos despedir, né, em alto estilo, porque Sojoão, nós vamos saborear agora essas maravilhas. Valeu, Alonso, muito obrigado a todos. Alonso, muito obrigado a todos.